Atriz que interpreta a Mulher Maravilha dá a luz ao seu quarto filho, só que ninguém sabia né pessoal, ela não divulgou, então foi uma surpresa. E a mãe da Miley Cyrus que se casou com o ex-namorado da filha Noah e ainda barrou a entrada dela na cerimônia de casamento. É isso mesmo pessoal, ela casou com o ex da filha e ainda não convidou a própria filha para o casamento, contratou um segurança para poder não permitir que ela entrasse no casamento. E a Miley Cyrus ficou pelo jeito a favor da mãe e depois que a mãe da Miley Cyrus separou do marido, o pai das meninas, a Noah não aceitou muito bem a separação. E quando ela ficou sabendo né, do relacionamento dela com esse Tom né, que é Tom Bratz né, ela ficou mais aborrecida ainda por ser ex dela. Ele é mais velho, tem 54 anos né, ela tem 23 anos, mas ela não aceitou né, porque é ex dela né pessoal, não sei como é que foi a relação deles, mas ela não aceitou e o relacionamento dela com a mãe né, está abalado. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo.